Passeando pelos campos De volta pro meu sertão Lá bem longe eu avistei A estradinha de areião Fiquei horas recordando Daquela areia branquinha Toda cercada de mato Eu corria sem sapato De volta da escolinha Estradinha de areião Que passei quando criança O tempo também passou Só não faço a lembrança Estradinha de areião A casinha na paixada Quantos versos eu escrevi Naquela areia molhada Onde rabisquei meu sonho Que o vento veio e levou Se perderam na estrada Foram tanta encruzilhada Foram tanta encruzilhada Que nem sei mais onde vou Na estradinha de areião Que passei quando criança O tempo também passou Só não passou a lembrança O tempo também passou Só não passou a lembrança Para ficar com tanta encruzilhada O tempo também passou a lembrança Para ficar com tanta encruzilhada